Erivaldo Silva e Evandro Forrozeiro, não é isso? Isso. Tu arrocha um bonitinho pra gente? Bora lá. Segura o piseiro, menino! Esse é o Zé Silva e Evandro Forrozeiro, é o piseiro! É piseiro! Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, vai arrochando nó Vem pra cá, não fica aí parado Pisa miudinho que meu chão desce o engado Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória, não vai sair mais Não é amarizando a guitarra, no teclado eu solto a voz Vem dançar comigo, olha o piseiro, vem com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Segura o piseiro, menino Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, vai arrochando nó Vem pra cá, não fica aí parado Pisa miudinho que meu chão desce o engado Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória, não vai sair mais Não é amarizando a guitarra, no teclado eu solto a voz Vem dançar comigo, olha o piseiro, vem com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar do chão, levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar É pisa Escreve o piseiro, menino E aí